Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. É aqui, na frente das nossas lojas, onde a gente realiza as nossas promoções de sucesso. O gol de placa atraiu muita gente, todo mundo gostou. O mesmo sucesso foi o bola ao cesto na promoção do Dia dos Pais. E a roleta da sorte, então, não precisa nem falar, né? E aí você deve estar se perguntando, e agora, o que é que o Ponto Novo está preparando aqui? É aqui que nós vamos realizar o stand da escolha dos produtos de acabamento da casa que nós estamos construindo para dar de presente para você na promoção Você é de Casa do Clube de Vantagens. É você quem vai decidir. Esses e outros produtos de acabamento serão expostos aqui, ó, nesses dois stands. Opção A ou opção B? E você vota na rede social. A opção escolhida é a opção que vai para a casa da promoção Você é de Casa Clube de Vantagens.Novo Supermercados. Para de ficar dando volta por aí e vem comprar com a gente aqui. Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar. Vem pra cá!